Hey Rockers! Estou aqui, Dia Rock, pra convidar vocês, eu estou da Lionheart no Lion Fast. Vamos comemorar 13 anos de estrada no Saloon, próxima sexta-feira, dia 11. Lenda do dia 22 já era, agora é dia 11, dia 11, dia 11, o puro Rock'n'Roll! Temos várias participações, vários músicos, essa é a na Rádio Rock, Heavy Metal. Todos faram uma festa junto com a gente, cena do caralho, outras bandas, banda Lodge, Jave Purista. Porra, você não pode ficar de fora dessa, estamos com uma formação do caralho, você vai se surpreender, não perca. Próxima sexta, dia 11, dia 11, puro Rock'n'Roll, Lionheart, viver pra detonar, a noite chamou vocês, Saloon, dia 11, próxima sexta, valeu! Beijão, Rock!